Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natasha e bem-vindos ao último vídeo sobre as missões do Diablo II Assurrected e o Atos V, né? Então, quando você chegar aqui, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no portão principal e eu vou mostrar como a gente vai fazer essa quest que eu não terminei ainda. É muito importante, eu vou explicar depois porque que eu não terminei essa quest ainda, tá? Então você vai andar aqui, é sempre nessa direção, essa área, ela nunca muda, vai demorar um bocadinho pra você chegar até aqui e no final dela você vai ter o Shank, que é um inimigo que você pode farmar porque ele é de muito fácil acesso. Ó, o Shank tá aqui, ó, tá? O cara grandão aqui, Shank e o Capataz, tá? Então, você vai matar ele e ele é fácil de farmar porque aqui tem o Waypoint e logo aqui na frente você vai encontrar um outro que é o Eldritch. Então você pode farmar dois carinhas aqui, é muito bom pra upar, tá? Você vem aqui, mata os dois e vai embora. Então, quando você matar o Shank, você vai voltar aqui pra Harrogath e ele vai agradecer e aí ele vai ter aqui essa opção adicionar engastes. Bom, esse adicionar engastes, se for um item branco que eu não tenho nenhum, ele vai dar o máximo possível do item. Agora, se eu pegar um item como esse daqui, tá? Vamos supor que eu quero aqui. É uma maneira de eu adicionar um engaste, tá? Você vem aqui e pede pra ele adicionar. Pede pra ele adicionar. Se você estiver jogando single player, você pega o item que ele colocou e aí dá um. Se for branco, dá o máximo. Você guarda esse item e depois você recupera um backup. Então você faz o backup antes, tá? E aí por isso que a minha quest aqui, ela não tinha completada. E eu vou fazer o backup depois e não vai completar. A próxima quest, liberte os soldados da prisão e leve-os de volta à cidade. Na verdade, é só libertar, tá bom? Então, aqui ó, nessa próxima área, você vai ter essas prisões. E basta você quebrar a... aqui a partinha, tá? Eles já vão direto pra cidade. E aí você vai procurar. Não é necessário realmente fazer essas missões aqui, tanto é que eu não fiz. E aí a última tá lá no cantinho. Mas se você quiser fazer, é porque aqui a nossa runa é infinita, né? Então não tem muita necessidade, porque a gente vai ganhar três runas ao completar. Ah, então você conversa com o Larzuki de novo. É o Larzuki? Não, não é o Larzuki não. É o carinha aqui. Qualquer. E ele vai dar pra gente três runas. Legal. Então, com isso a gente completou essa quest. Agora, a prisão de gelo e depois tem o Nilataki. A prisão de gelo é o seguinte. Vamos voltar. Eu quero mostrar o caminho completo pra vocês. Então você vai continuar nessa área. E aí alguma hora você vai encontrar essa outra área aqui, o Platô de Arreat. E você continua nela, porque ela só tem uma saída. E essa saída é a próxima parte. Então tá. Passagem cristalina. Na passagem cristalina, tem uma área que vai levar pro resto das nossas missões. E tem aqui, guardado sempre por uns bichos campeões, o rio congelado, o Frozen River. Aqui você vai encontrar a Ania congelada. E quem congelou ela foi o Nilataki. Você vai saber que você tá no lugar certo, porque você vai ver esses abomináveis, um grupo bem grande aqui, ó. E aqui vai ter o Frozen Stein. Congelstein. Puxa puta. Enfim, a Ania vai tá aqui congelada. Você conversa com ela, ela vai falar, a Nilataki me congelou. Né, não sei das quantas. Engraçado é que o Nilataki é o NPC do Gameball. No momento, tá. Só que eu já libertei ela, daí a Ania vira. Enfim, você vai conversar com a Ania lá, que tá congelada. Aí você vai conversar com a Mala. Ela vai te dar uma poção de descongelamento especial. E aí você volta pra cá, conversa com a Ania de novo. Ela vai descongelar e vai voltar pra cidade. E aí você conversa com a Mala de novo. E você vai ganhar um pergaminho, que vai te dar 10 de resistência a tudo. Então, legal fazer as três vezes. Aí, a Ania vai tá aqui, tá. E ela vai te dar um item da sua classe. E vai falar pra você encontrar o Nilataki aqui nos salões. Aqui tem o Pindoskin, é um bicho perigoso. Então, um pouquinho de cuidado. E essa área aqui eu não abri. Pra achar que o caminho... Eu nem entrei aqui nesse lugar, gente. Eu vou achar o caminho rapidinho aqui. Bom, gente. Achei a saída aqui. Então, você vai pra outra parte. Nessa outra parte aqui, você vai encontrar o último andar. E aqui, você tem quatro cantos. E em um dos cantos vai tá o Nilataki. Tá. Então, não tá aqui. Toma cuidado. Nilataki é extremamente perigoso. Ele tem Corpse Explosion. Então, aqui tá o Nilataki. Ele é um Necromancer. E aí, quando você matar ele... Ele vai, então... Olha que é uma doll aqui. Nossa. Matando ele, vai... É, tá. Ele fala aqui, ó. Fale com a Ania antes de prosseguir. Tá? É só um detalhe. Pra completar a missão, então... Você vai conversar com a Ania aqui. E ela vai te dar os conselhos. Ah, tá. Quando você conversa com a Ania, ela personaliza um item pra você. Então, se você quiser pegar aqui e usar aqui, ó. O seu item vai ficar aqui, ó. É... Nossa. Personalizado. Tá escrito personalizado. Em inglês, acho que aparece o nome do personagem. Tipo, o item de fulano. Tá? E aí, completou a quest. Entendeu? Completou. Agora, a gente vai atrás do rito de passagem. Essa missão do rito de passagem, ela tem um level mínimo de 25 pra você conseguir fazer. Tá? Então, eu tava na passagem cristalina, né? Da passagem cristalina, a gente tem que encontrar esta área aqui, que é a trilha glacial. Da trilha glacial, a gente vai ter que encontrar a saída pra tundra congelada. E aqui é só ir, que só tem um lugar pra você achar aqui, tá? Quer dizer, também... Tá chegando, tá chegando. Aí você vai, então, chegar aqui no... No... Em português. Caminho dos Ancestrais, Ancient Sway. Aqui você vai, então, chegar aqui no cume de Arreat, o Arreat Platô. Dica, abre um portal, tá? Porque essa aqui é uma das quests mais difíceis do jogo. Você vai ter que ler esse altar e quando você ler, esses três bárbaros vão criar vida e você vai ter que enfrentar eles. Se você morrer, você volta por aquele portal e eles vão estar pedra de novo. Se você abrir um portal, aqui eles viram pedra. Tá? Então, tipo assim, não tem ajuda. Quando você matar eles, na grande maioria das vezes você vai ganhar um level, tá? Se você estiver no level 90 e pouco, você não vai ganhar um level, tá? E vai ganhar muito XP, basicamente. E aí vai completar, então, a quest Rito de Passagem. E aí é só matar o Baal. Aí você vai entrar aqui, então. E aqui a gente vai procurar o caminho até o Baal. O Baal. Na verdade, o nome certo é Baal. É, mas nossa. É, quem que fala Baal? E aí, então, você vai achar o trono da destruição. O trono of destruction. E aí que tá. Você tem que matar todos os inimigos. Tá? Poxa, eu vou fazer. Você vai matar todos. Tem que matar todos, tá? Senão, não começa a luta do chefe. E é chato aqui, porque ele fica soltando a curse na gente, de deixar lento. É bem chatinho. E aí ele vai mandar ondas de inimigos, tá? O primeiro aqui, então, é facinho. São os Carver aqui, né? Aí a segunda. A segunda, ela é meio chata. No real, é quase impossível de Hammerdin pra fazer a segunda. Que são os Horadrim. Que são os caras que ressuscitam o esqueleto. Com uma galera de esqueleto e ainda de gelo. Muito chatos deles. Beleza. A próxima é o conselho. Vai mandar o conselho pra gente. O conselho pode dar um pouquinho de trabalho. E aí, se você estiver incomodado aqui com o foguinho que essas hidras estão soltando. Você pode se esconder atrás de um pilar. Ou você pode ir pra cidade, se curar e esperar dar o tempo de acabar. A próxima é uma onda de Gárgulas. E depois que vem os inimigos únicos daqui, que eles só aparecem aqui, né? Porque todos esses, eles já apareciam em outro lugar. Claro que aqui tá muito fácil, mas não vai ser tão fácil em level baixo, tá? E aí, a última onda dá bastante XP aqui. Só que demora muito. Você tem que ficar esperando, mandar. Não deu nem pra ver direito, né? Os bichos. Morreu tudo, tá? Mas esses bichos só tem aqui. E aí, assim que matar, ele vai fugir. Pra Câmara da Pedra do Mundo. World Stone Chamber. E aí, você vai enfrentar ele. O Baal é chato. Que ele tem uma skill que tira mana. Então, ele queima sua mana. Muito chato. Aí, beleza. Aqui, quando você matar a primeira vez, você vai ganhar o troféu da classe, né? Na verdade, o troféu da classe é só no real. Mas você vai ganhar o troféu de terminar o jogo. E aí, vai abrir um portal pra destruição do mundo. Alguma coisa assim. Você tem que entrar no portal pra completar essa quest aqui, tá? Se você só sair, eu acho que não completa. Tem que entrar pelo portal. E aí, vai te dar parabéns. Você agora vai ser conhecido como fulano destruidor. Alguma coisa. Não lembro o nome certo que aparece. Beleza, gente. Então, agora a gente tem todas as quests pra vocês fazerem. Se tiver alguma dúvida, volta em algum vídeo. Deixa seu like aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.